Sempre que eu respira por você E te amar me faz sofrer Já é uma coisa costumeira na nossa carreira de viajar, caminhar por outras vertentes musicais e incrementar outros elementos. E eu gosto dessa parte, de poder fazer essa brincadeira de misturar o romantismo com o pop. Você está falando de amor, mas está com uma cara bem jovem, né? Que é o pop nosso, o pop rock, que a gente mistura um pouquinho dentro do sertanejo. Eu acho que nós somos os primeiros a fazerem isso dentro da música sertanejo. Tanto que o disco tem elementos, calma, tem hora que eu pego o sanfone e toco uma baralha. Uma coisa bem sertaneja. Essa coisa de dueto de guitarra, tudo, e refrões de guitarra, e sifrões assim, umas coisas bem... uma levada bem pra cima, mas também um refrão muito fácil de cantar. Então, eu acho que isso é quem trouxe pra música sertaneja foram os Zezé de Camargo. O DVD te dá essa liberdade de... Porque é um show. Na verdade, é um registro de um show, né? Sem ter aquele compromisso. Todas as músicas têm que tocar em rádio, tem que fazer isso. Não, é um show pra pessoa assistir em casa. Então, dê a sua capacidade musical, seu talento musical. O DVD te dá essa possibilidade.